Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde minhas joias raras Minhas joias raras, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like Apertar o sininho das notificações, procurando aqui o microfone, cadê o microfone? Tá lá embaixo, ativar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Também minhas joias raras, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, facebook, whatsapp, twitter, instagram Grupo de whatsapp, também fale para os vizinhos que o canal de Adriano Araújo é um canal bastante bom, tá certo? Tá bom, vamos lá para a notícia, uma notícia bastante triste, mais uma notícia triste sobre o coronavírus O sungamonga, o coronga, infelizmente aí, mais um artista aí, está internado na UTI E a coisa tá feia aí, na Covid-19, tá sem leito, né? Nunca teve leito, a verdade é essa, nunca teve leito e os políticos ladrões só roubando aí o dinheiro da saúde E outros dinheiro aí, que é desviado, que é desviado, que os políticos ladrões aí roubam do dinheiro do povo, tá certo? Infelizmente, após oito dias internado, o humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, triste comunicado chega Triste, notícia do ator humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, que atuou no filme Minha Mãe é uma Peça, né? Minha Mãe é uma Peça, casado com o Lucas Tales, né? Casado com o Lucas Tales, Tales Lucas, né? Tales Lucas Infelizmente, aí, com essa doença aí, com o coronavírus, ele já tem asma Já tem asma, infelizmente, aí, ele foi internado às pressas O estado de saúde dele é grave, né? E que está desde a semana passada, né? Semana passada, desde a semana passada, o humorista Paulo Gustavo, de 42 anos de idade Foi internado num hospital particular no Rio de Janeiro Deu positivo pela Covid-19 Ele faz parte do grupo de risco, pois Pois porque ele tem asma Tem asma, crônica, e é casado com o Tales, né? Dematologista Ele é casado aí com um dematologista, chamado Tales E que fala que o Gustavo é o amor da vida dele E que ele vai sair dessa, né? Ele postou nas suas redes sociais No seu Instagram Falando aí sobre o seu amor, né? Sobre o seu amor, Gustavo, aí, de 42 anos E essa doença não está de brincadeira, galera Essa doença, galera, não está de brincadeira Infelizmente, aí O coronavírus, aí, vem matando bastante gente E isso, aí, é bastante triste, né? Bastante triste Mais uma celebridade, aí Na TV Globo, aí, da Plim Plim Infelizmente, aí, está com o coronavírus Pegou o coronavírus E é grupo de risco E ele é grupo De risco, infelizmente Tem asma E foi levado às pressas, aí Para a UTI, né? Em estado grave Tomara que ele fique bom logo Que você recupere logo, né? Você recupere logo dessa doença maldita Que vem pegando todo mundo Não escolhe se é rico, se é pobre Se é feio Se é... Enfim Não tem... Não escolhe ninguém Só na Cracolândia Que lá o coronavírus não vai Que lá o coronavírus não pega, né? O coronavírus, eu acho que não gosta Das pessoas lá da Cracolândia Infelizmente, porque lá Na Cracolândia é assim, ó Lá é aglomerado demais Na Cracolândia é aglomerado demais E lá as pessoas não pegam aí o coronavírus, né? Mas infelizmente, aí, esse artista Essa celebridade Da TV Globo, da parte dos humoristas O Gustavo, aí, infelizmente Pegou o coronavírus Paulo Gustavo De 42 anos de idade Pegou aí o coronavírus E também ele tem problema de asma, né? Tem problema de asma E tem que ter o maior cuidado Quem tem problema de asma Quem tem problema de pulmões Quem tem problema na parte respiratória Tem que ter o maior cuidado Porque Pra pessoa chegar a falecer É rápido demais Porque o coronavírus Ele ataca aí O sistema respiratório O sistema respiratório E não dá mole E não dá mole E ele já vem com mutações, né? Esse vírus aí é tão perigoso É tão alarmante Tão perigoso Que ele aí Pegou aí Ele aí fez Foi tão forte Que ele fez a mutação dele, né? Ele agora tá mais forte aí O Suga Monga Tá mais forte Tá mais poderoso E as pessoas Tem que se cuidar Tem que se tratar Tem que usar máscara Tem que usar máscara Álcool em gel nas mãos Se for sair pra rua Chegar em casa Tirar roupa Tomar banho Já lavar roupa Já Pra desinfectar Desinfectar Porque o vírus Não tá de brincadeira E o vírus tá aí circulando Em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil Inclusive São Paulo E Rio de Janeiro Ele tá em estado vermelho O Rio de Janeiro aí Vai pegar dez dias de feriados, né? O prefeito aí E o governador Vai pegar esses feriados aí Dez dias Os feriados do ano Do ano Para tirar logo Tudo de uma vez Aí pra alcançar Aí os dez dias Pra alcançar aí os dez dias Para o pessoal ficar em casa, né? Vai dar dez dias De feriado Pra galera ficar em casa E não sair da rua E não sair da rua, né? Pra que Esse vírus aí Não espalhe cada vez mais Cada vez mais Porque a gente É o hospedeiro Que transmite Aí o coronavírus Em aglomeração Infelizmente aí O coronavírus Tá se alastrando E tá pegando A galera aí Toda aí Que fica em aglomeração Em festa Em tudo, né? Agora o transporte público Aí os governantes Também não procuram E colocar mais Ônibus Colocar mais trem Mais metrô E que é assim, ó Lotado Lotado Aí o transporte público E não é brincadeira Aí o coronavírus, né? Infelizmente aí O humorista O humorista Paulo Gustavo De 42 anos De idade Internado Por complicações Aí do coronavírus O estado dele É grave Não é de brincadeira A coisa é séria O coco é seco Infelizmente aí Se encontra internado Na UTI E o estado dele Não é de brincadeira Tá difícil E ele tem problema De asma Que infelizmente Aí ele é casado Aí com Com o dermatologista Tales, né? Tales E falou que ele Vai sair dessa As pessoas aí Orando Os fãs Orando por ele Que ele fique bom logo, né? Fique bom logo E volte logo A trabalhar O pessoal na torcida Aí para o Gustavo Ficar Bom logo E o Jean Rara Se vocês gostam do Gustavo Comenta aí abaixo Do humorista da Globo Comenta aí abaixo Que nota vocês dá pra ele De 0 a 10 Tá certo? E que infelizmente aí, né? Mais um artista Em estado grave Por conta aí Do Covid-19 Do Sugamonga Do coronavírus Tá certo? Tá bom? Infelizmente aí As pessoas Tem que se cuidar mais Tem que se prevenir mais Né? Que não tá de brincadeira Tá certo? Minha Jean Raras Não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixar seu like Apertar o sinho Das notificações Também seus comentários Abaixo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau